A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VEM! Qual o problema? Liga logo! Não dá tempo. Lydia, eu vou ser apagado. Tá? Igual ao Alex. E você vai me esquecer. Não vou. Não, eu não vou. Lydia, você vai. Apenas tente achar um jeito de se lembrar de mim. Tá? Lembra que a primeira garota com quem eu dancei foi você? Lembra que eu era afim de você no primeiro ano? E no segundo? E no terceiro? Lembra que salvou a minha vida? É, e você salvou a minha? Lembra que eu te amo. Lembra? Lembra... Meu braço. Olá, irmão. Você está bem? Eu sinto como se tivesse que fazer alguma coisa. Fazer o quê? Eu não me lembro.